Tô tocando a gambá aqui gente, o circuito tá parado, que estranho aqui Ó aqui que é uma super mãe, esse tem jeito, o bichinho, natureza Olha só, olha a cara do bichinho Olha só, olha a força, tem isso Tô tirando a estrada porque eu vou atropelar ela Lá vai ela Lá vai ela